e aí galerinha beleza aqui é o ulti gamer com mais um vídeo e hoje um vídeo tutorial ensinando a vocês a como remover aplicativos do seu windows 8 e o 8.1 a cada time nails um monte de aplicativo aqui que eu instalei aí vocês vão ensinar a vocês a como desinstalar esses aplicativos muitas vezes muitas pessoas estão tendo dificuldade para a desinstalação desses aplicativos e eu vou estar ensinando uma vídeo aula bem fácil e um método que vocês vão conseguir remover sem nenhum problema e eu vou deixar no link da descrição um bloco de notas que vocês vão poder baixar e vai estar informando todas as instruções passo a passo como vocês devem seguir na remoção dos seus aplicativos ah pessoal lembrando que eu queria agradecer aos inscritos aí que cada dia estão se inscrevendo aí que estão dando aquele apoio ao nosso canal aí que é graças a vocês somente a vocês né e primeiramente a deus né que nós temos o canal ainda no ar aí espero que por muito tempo ainda nós estejamos aí firme e forte para o canal e se você tiver alguma reclamação algumas sugestões aí estamos abertos a escutá-los e quem for novo sempre lembrando para se inscrever aí né e se tiver alguma dúvida a respeito da videoaula aí também deixa na descrição e é isso aí pessoal não esqueçam que tem a fanpage também que é tudo que é de novo antes de chegar no canal até tá lá na fanpage a gente vai ficar bom por dentro mais rapidamente lá eu esclareço dúvidas também se você quiser perguntar alguma coisa lá é até mais fácil eu responder de que no youtube então é isso aí sem mais enrolação vamos direto ao ponto lá seguindo com a videoaula então vamos abrir aqui ó vou pesquisar do windows e se inscrever a seguinte informação que é power shell e aí se eu selecionar como administrador é importante assim gente se você não botar como administrador administrador não vai funcionar corretamente aí você dá um aplicar pronto tá aqui como vocês estão vendo aí aí aparece o comando como vocês sabem que tá realmente aberto como administrador simples vocês vão vir aqui ó nesse endereçozinho windows system 32 aí no lugar de 32 vai estar escrito usuário entendeu 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 se não tiver como administrador vai estar escrito usuário no lugar de 32 desse endereço desse endereço aqui então feito isso checado isso já pode executar os comandos que seria o seguinte vamos vir aqui no seu bloco de nota e tipo aqui ó pra começar você vai ter que executar um um código aqui para poder abrir a lista de aplicativos vocês vão ver todos os aplicativos instalados ali na sua é é opa pronto olha na sua time naio ali aquelas time naiozinha e todos os aplicativos aí vocês vão fazer o que vocês vão dar simplesmente um enter tá doendo tá doendo pessoal vocês vão ver que é uma peça uma lista gigantesca todos os aplicativos que tem no seu pc todos olha aí um monte de aplicativo aqui aí aí como é aí é o seguinte listados os aplicativos vocês vão ter as seguintes opções aqui no bloco de notas primeiro apagar todos os aplicativos do seu usuário o que significa isso que você vai que você vai apagar os aplicativos somente do seu usuário se você entra com o seu usuário do seu pc que tem mais de um usuário e se apagar esse aplicativo quando você entrar no seu usuário vai estar apagado mas a pessoa que vai estar com o outro usuário lá vai estar tudo normal entendeu a segunda opção você vai apagar todos os aplicativos todos os usuários mas podendo reinstalar futuramente certo a diferença aqui você vai poder reinstalá-lo e a terceira e última opção você vai apagar todos os aplicativos e não permitir a reinstalação quer dizer que se você apagar vai ser definitivamente não vai ter como reinstalar os aplicativos caso você se arrependa então escolhida a opção que lhe convém vocês vão simplesmente digitar o código então pessoal após escolher a opção desejada vocês vão selecionar a opção desejada eu no meu caso vai ser remover todos os aplicativos de todos os usuários eu vou vir aqui e colar pronto após ser colado vocês vão dar um enter bom pessoal aqui no meu caso ficou em vermelho porque eu já tinha havido removido antes no caso então está tudo em vermelho quer dizer não tem nada para ser removido mas no caso de vocês aí vai aparecer uma letra umas letras em verde né aí depois no final da letra vai falar que foi tudo removido com sucesso ou algo do tipo entendeu então feito isso vocês podem fechar a janela aí vocês vão ver que realmente removeu ó tá vendo não tem aplicativo nenhum a não ser os padrões mesmo tá vendo todos os aplicativos que você instalou anteriormente foi tudo apagado então é isso aí essa videoaula aí ajudou vocês se você esquecer alguma dúvidas de como apagar aqueles aplicativos que você instala no seu windows 8 ou 8.1 é só proceder da forma que eu ensinei que vai funcionar corretamente e qualquer dúvida que tiver deixa na descrição que eu responderei o mais breve possível e lembrando que a minha face lá vamos lá nossa fanpage né nós podemos responder as coisas até mais rapidamente aqui no youtube se vocês irem lá chegar dar uma curtida na página né que vai ajudar muito o canal e sempre sempre quando tiver alguma dúvida perguntem lá ou no próprio youtube aqui na descrição do vídeo que nós vamos estar aqui respondendo quanto antes e se for novo se inscreve no canal e se gostou do vídeo sempre dê aquele like e compartilhe se possível então até o próximo vídeo falou